Música Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá num lugar diferente, estamos no estúdio da Rosinha aqui Eu decidi trazer ela logo porque ela sozinha pra gravar é meio estranho assim, né? Então, hoje a gente veio fazer aula de automaquiagem A gente tá fazendo aqui na cidade de Itoyama Então, né? Vamos introduzir a aula Ela vai falar um pouquinho sobre o curso, como que é E essa maquiagem que a gente tá usando aqui é o resultado final já do processo que ela fez Então, né, Rosinha, fala um pouquinho sobre o seu curso Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Rosinha Hashimoto, eu trabalho com maquiagem faz 6 anos E hoje eu vim dar aula pra essas meninas, a gente tá com mais meninas aqui, montei uma turma E no processo a gente ensina a aplicação de cílios pochiços, esfumados, tipos de pele, contorno, iluminação, boca Tudo que a gente precisa ensinar, a gente ensina É, o legal é que eu achei que, tipo, ela olha o seu rosto assim e fala Ah, é legal você fazer assim, você fazer assim Sim, a gente respeita muito o limite do rosto das pessoas Como vocês gostam muito de tutorial, de vídeo A gente tenta colocar tudo que vocês assistem dentro de um curso pra vocês aprenderem o máximo possível É, observação importante, né, que como a gente é oriental, assim, eu pelo menos tinha muita dificuldade de fazer o olho, né E principalmente o delineado que eu tô usando agora, assim Vocês ficam arrasando, olha esse delineador, gente, tá divino tudo Foi tenso fazer, né, que eu não tô acostumada, mas eu gostei bastante Ah, que bom que vocês gostaram Ah, vem as meninas aqui pra mostrar, por favor Vem aqui só pra mostrar a maquiagem Vem aqui, né Vem aqui, minhas alunas, gente, deixa eu mostrar É, só fala um oizinho, vem cá Gente, elas tão com vergonha, tá, eu também tô com vergonha Vem, queridas Tô sendo desvirginada hoje Primeiro vídeo falando na frente dos outros, gente, até eu tô com vergonha Vem, vem, vem Essa é a Mi A Andréa A Andréa, vem aqui mais pra frente A Andréa, apareceu Você tá no meu copo, hein Tá com um botão no dente, a Mi Fazendo a introdução E a gente tem um making of aqui, uma pessoa que ajudou no vídeo No processo Ela serviu a água, que é a minha irmã Vem aqui, linda Vem aqui Ah, já era, filmou Pronto Aí a minha irmã ajudou no processo de tudo E aqui a gente tá com a bagunça que a gente fez hoje Eu vou vir aqui também, né Pra mostrar Aqui são as coisinhas, né, os materiais Tontas ali Aqui tem mais material Mas tô com vergonha ali, ó Mas eu vou mostrar elas Ela tá com vergonha aqui, gente Tô tentando eu não via E aí sobre valores, etc, né Aí vocês entram em contato comigo As caracterizações E tô aí Então é isso Quem quiser entre em contato Foi um prazer estar aqui no canal da Naomi Que? Não Você apareceu no vídeo Você vai, ó, eu vou te pôr no canal A pessoa falando palavrão no canal dos outros Desculpa Gente, perdoa Vai aparecer tudo Vai aparecer, não vai editar também Vou colocar a sua cara assim Na hora que você falar assim, sabe? A edição Então acho que sobre o curso é isso Eu gostei bastante, né? Assim, muito obrigada Ah, eu te agradeço Por ter confiado em mim Por ter vindo aqui em casa Foi muito legal Espero mais vezes A gente grava uns vídeos aí, quem sabe É, fazer uns collabs Vamos Vamos sim Então tá bom Então o vídeo é sobre isso, né? Espero que vocês tenham gostado E se você gostou, né? Me deixa um like aí Se inscreva no nosso canal No canal da Rosinha também Muito obrigada por assistirem Um super beijo Obrigada, gente Tchau, tchau Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui em um ambiente diferente, né? Tô dentro da... Do estúdio? Posso falar do estúdio? Pode! Do meu estúdio! Olha, tô chique, tô fina! A aula de automaquiagem, né? Isso, a automaquiagem Pode vir aqui Eita, não! É que fica mais fácil Vai perder a virginidade Vai perder a virginidade também? Ai, que vergonha, gente! Ela fica com vergonha também Vai com o susto escrito dela Vem tudo quanto É então, eu vou fazer Ah, vai fazer? É... É que eu sou baixinha Você é alta, Naomi Eita, e agora? Eu sou bem aqui na cadeira Agora, eu abaixo assim? Dá uma ajoelhada aí na cadeira Espera aí Ai, gente, eu tô correndo 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 Ai, mano, o que que eu falo? Ai, mano, o que que eu falo?